Vou saber um pouco mais sobre o Segundo Sincero, o Festival de Cinema aqui do Estado de Rondônia. Está com inscrições abertas. Confira quando acontece e como vai acontecer esse festival. O mundo do cinema brasileiro e internacional se volta para o segundo Festival de Cinema de Rondônia. Este evento que conta com toda a preparação e uma ampla gama de trabalhos, incluindo curtas e longas metragens, clipes musicais com foco especial na diversidade e também na expressão artística do Estado. E é o que fala o produtor executivo do festival, que está muito feliz com essa realização. Estamos muito felizes de trazer um festival para Rondônia que vai ser a essência, vai trazer para as telas a essência do cinema de Rondônia, do cinema brasileiro e do cinema internacional. A gente tem um panorama bem gigante e as inscrições estão abertas até o dia 25 de janeiro e nós contamos com as inscrições de todos os cineastas de Rondônia porque nós teremos uma mostra específica de Rondônia. Essa edição busca premiar o cinema rondoniense e aí tem uma diversidade de mostras que serão contempladas dentro das temáticas. O segundo cine se destaca pela sua abordagem inclusiva e diversificada, apresentando mostras virtuais paralelas que abrangem temas como feminismo, negritude, indígena e entre outros. Além disso, prêmios serão oferecidos em várias categorias, tanto para curtas quanto para longas metragens e clipes. É uma diversidade de mostras. Na primeira edição nós tivemos 1.416 inscritos, esperamos receber mais que isso dessa vez e mais de 100 filmes serão selecionados para essas mostras. As inscrições estão a todo vapor e mais de 500 pessoas já realizaram. E lembrando que para se inscrever basta entrar no site fastcinero.com. Como reforço, Edi é? Para se inscrever basta acessar o site que é o Fast Cine R.O. Lá nós temos três opções. Tem a opção pelo Film Freeway, pelo Fast Home e pelo Google Forms. Então tem três opções para o criador, o realizador audiovisual, se inscrever. Quanto à temática é qualquer temática. Nós estamos em busca do melhor do cinema. Não importa qual é o gênero nem qual é a temática. Basta acessar, se inscrever e vai passar pela curadoria e aí é só ficar na torcida para ser aprovado. É uma celebração do cinema oferecendo uma oportunidade única para cineastas mostrarem seus trabalhos num palco reconhecido e que possa levar pelo mundo como foi o filme Ela Mora Logo Ali, produzido aqui no estado e premiado fora daqui. O último filme que bombou em Rondônia que é o filme do Fabiano de Barros. Ela mora logo ali, que ganhou três quiquitos em Gramado e assim. Isso mostra o poder do cinema de Rondônia. E nós queremos mostrar como que é esse novo cinema, novos modos de fazer e ver cinema. Porque assim, a gente está meio que isolado na Amazônia. O estado de Rondônia é um dos estados mais caros para se chegar via aéreo. As passagens estão um absurdo e a gente precisa de algum modo de se conectar com os outros estados, com os outros lugares. E o cinema é uma ferramenta importante para a gente tanto ver o que está sendo produzido em outro lugar, quanto também para mostrar o que é produzido aqui. E o evento promete ser um marco cultural no cenário atual do cinema rondoniense. E levando para o mundo afora. Importante, a gente tem muitos talentos aqui, né? E quanto mais pudermos propagar e até fazermos esse intercâmbio, trocar experiências com outras regiões do país. Inscrições abertas até o dia 25 de janeiro de 2024.